Atenção a todo o pessoal, atenção a todo o pessoal, bem vindos ao Mundo Offshore Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o incidente que está ocorrendo na Bacia de Campos Com a UFPSO Cidade Rio de Janeiro Ocorreu essa semana, dia 23 do 8, um vazamento de petróleo para o mar De 1.200 litros de petróleo, que foi vazado pelo tanque 5 bombordo desse navio, que é o navio plataforma Já foram tomadas as ações primárias de contingência Esse navio, ele não está mais em operação Ele pagou a produção dele desde junho do ano passado, de 2018 E ele estava na fase de escondicionamento Que é a retirada de ancoragens, de poços Para fazer o deslocamento para um estaleiro ou para alguma outra instalação Então, mesmo não estando produzindo, esse navio tem que ficar sendo operado Tem que ficar sendo guarnecido por uma equipe Tinha 107 pessoas a bordo do navio Todas as 107 pessoas já foram retiradas por helicópteros da embarcação Ficaram quase 5 dias aí tirando todo mundo da embarcação Agora está com a equipe de contingência lá para suprir essa questão do vazamento que está tendo Desde segunda-feira, dia 23 até hoje Até o momento já vazaram 7,8 metros cúbicos de petróleo Então, quase 8 mil litros de petróleo foram vazados aí já para o mar O vazamento ocorreu com uma trinca Na verdade são 5 trincas que ocorreram ao lado de Bomborra da unidade Próximo ao tanque 5 da embarcação E já foram tomadas algumas medidas de contingência Como dispersão, contenção do petróleo que é vazado para o mar Com barreiras de proteção No site da Petrobras, agenciapetrobras.com.br Você pode ficar mais atualizado com informações e a todo instante também A Petrobras já informou junto com a Modec Que é a operadora realmente Quem tem que cuidar das instalações da contingência é a Modec Mas a Petrobras, como é uma afretada da Petrobras Ela tem uma responsabilidade mútua também quanto a isso A Petrobras já informa que a plataforma está estável Não está adernada e nem tem risco de afundamento Mas a questão de trinca pode aumentar a condição de trinca E a condição pode piorar para essa embarcação Como já piorou de segunda-feira até sexta-feira Com um novo vazamento de petróleo no mar Fica atualizado com a gente Comentários, informações se você tiver sobre o incidente A gente vai fazendo as lives no Instagram É uma grande perda, com certeza Não só patrimonial Graças a Deus não teve nenhuma vida Que estava envolvida no incidente Mas a gente pode ter um dano ambiental grande Como a gente já teve em outras instalações Em outros setores também E a gente não quer um dano ambiental Envolvendo principalmente petróleo Leito marinho Acho muito difícil chegar na costa esse petróleo também Logicamente que o volume é bem pequeno Que vazou comparado a outros grandes vazamentos Que já foram relatados Já foram tratados também Mas a gente tem que ficar atento E se vir afundar uma plataforma dessa A gente não consegue estimar hoje A quantidade de petróleo que tem dentro da unidade Mas como ela já estava fora de operação Espero que as equipes já tinham retirado Todo o petróleo que estava envolvido Nos tanques da unidade Abraço, muito obrigado